E sobe agora aí, rapaz A 1h50, um aplauso agli Aera Vulgaris, grazie A música, até esse momento A partir, invece, da 1h50, para adelante A música Pode ser Uma viaje Uma viaje Uma viaje Amigos 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 da noite Bambinos da noite Amigos da noite Amigos da noite A 1h50 da manhã A mágica console da Aida Disco Teatro d'Italia É representada da Aigo A Música 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 Claro que sim Volevo salutare Anche gli amici di Peter Pan Quelli que vivam Nell'isola que não existe Peter Te gusta Te gusta Te gusta Mucho Mucho Mucho, mucho, mucho Amigo de la vida Amigo de la música Amigo de un viaje Viaja Tecmo 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 Ai, que divina luz sua O lago e a poesia E no amor A viagem dessa noite vai se ponendo, viu? Muito tempo que não estava aqui A viagem da noite A viagem da noite A viagem da noite A viagem A viagem Volevo salutare os amigos da Big Sur e Super Club De Amici de Linsonia De Amici Embassy Amigo Vamos E se vem de balada toda a noite aqui com algo, era isso? É a música de uma noite de verano de 2000 Amigo 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 um cabelinho rosso, um lupo cativeiro, uma menina, uma mamãe, e o bosqueço! O bosqueço, onde eu coloco? Maurizio Lavilla, performance, animation, graças a vocês! Live! 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 Me gusta? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Eu gostei! Eu gostei! Você gostou? Você gostou? Eu gostei! Você gostou? Eu gostei! Eu gostei! Esta noite eu vou ouvir também outras ideias musicales de Franchinho Esta noite será uma noite, uma noite, uma noite Essa noite é bonita de você Uma noite, simplesmente uma noite de estado O 3 de julho do ano 2000, o primeiro 3 de julho do terceiro milenio Aida, disco teatro d'Italia Aida, quando a música diventa magia Aida 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 O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que quer que diga? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BAYLA 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 É um conto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Wow. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim, sim. 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 Sim, sim, sim. 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 Sim, sim, sim. 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 Calor caliente. Calor caliente. Sim, sim. 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 Sim, sim.